morreu. Repare as manchas de sangue na calça. Outra imagem marcante, o rastro da mão direita da menina na fachada do prédio. Aconteceu durante a queda. Aqui a bermuda de Alexandre Nardone, ainda, o par de tênis da madrasta, sujo de sangue. A invasão. A equipe simulou a invasão do apartamento pela frente e também por cima do edifício. As setas brancas indicam a cerca elétrica instalada no alto dos muros, no teto e nos fundos. Qualquer tentativa de escalada deixaria vestígios, mas os técnicos não encontraram nada. O apartamento. Na porta do apartamento a chave encaixa perfeitamente. Lá dentro, gotas de sangue visíveis a olho nu. A maior concentração era perto do sofá. Aqui a menina ficou encostada pouco antes de ser jogada do sexto andar. Veja a posição em que a criança estava. Sinais de sangue também no rol de entrada, no corredor de acesso aos quartos e no parapeito da janela. Os exames comprovaram. Era sangue recente e era sangue de Isabela. O quarto dos irmãos. São fotos feitas momentos depois de Isabela ser morta. Esta tirada no quarto dos filhos do casal revela muitas pistas. A letra A indica onde havia sangue da menina. B e C representam marcas do solado do chinelo de Alexandre Nardone. A palma de uma mão bem pequena moldada por sangue é apontada com a letra D. Cada rastro foi catalogado também em detalhes. Na porta do quarto havia marcas de pontas de dedos compatíveis com a de uma criança. A cozinha. Sobre a pia os técnicos encontraram os instrumentos usados para cortar a tela de proteção por onde Isabela foi arremessada. Uma faca e uma tesoura de aço. O que destoa. A sala, os banheiros e os quartos estavam muito bagunçados. A falta de organização chamou a atenção dos peritos. O único cômodo arrumado era o de Isabela. Na área de serviço um cesto de roupa suja cheio. A máquina de lavar vazia. E uma fralda mergulhada num balde. A única peça em que houve preocupação em ser limpa. Os autores dos laudos estão entre as testemunhas de acusação. Eles vão ter chamados para dar detalhes sobre as provas técnicas ao juiz responsável pelo caso. O juiz também interroga Ana Carolina Tobá e Alexandre Nardone na mesma data. Daqui a 20 dias. Já o julgamento do casal deve demorar anos de dois a quatro. Fernanda Bach de São Paulo para o Jornal da Band. Assaltantes roubaram até o telhado de uma escola pública em Belém. Os bandidos já tinham levado carteiras, vasos sanitários e instrumentos musicais. Alexi toca sem a companhia da banda de música da Escola Cristo Rebentor. Depois do roubo dos instrumentos no mês passado, as aulas de música foram em interrompidas. Mas o que sobrou mesmo foi a flauta. Somente este ano, a escola conveniada com o Estado em Belém já sofreu dez assaltos. Os assaltantes arrancaram o telhado da sala da diretoria. Do lado de dentro, a tinta preta de impressora foi espalhada em todo o lugar. Até a Bíblia e o frigobar ficaram manchados. No chão, a marca de quem deixou o aviso na parede. Voltarei de novo. Parte da merenda escolar também foi levada. Os vândalos levam telhas, lâmpadas e até a fiação elétrica. No banheiro, nem sinal da pia e do vaso sanitário também roubados. Já tentaram arrombar a cantina três vezes. Eles entram aqui por cima, eles sobem ali, desteem aqui no canto, quando não, dentro dessa sala e vêm pra cá pra arrombar aqui. Só que eu tenho um vigia aqui dentro. Aí essa semana, como eu não deixei eles arrombarem aqui sábado à noite, domingo eles arrombaram pra minha casa. Para dar aula de educação física, só com muita ginástica. Não temos material que nossa sala foi invadida. Quando a gente começa um trabalho é que tem que ser interrompido por causa do vandalismo. A ONU criticou hoje o governo de Mianmar, que proibiu a entrada de...